Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo Jesus exclamou em alta voz, Quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Mas observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei, o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo, eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da Salvação No Evangelho de hoje, Jesus diz que veio ao mundo como luz, para que todo aquele que nele crê não permaneça nas trevas. Jesus, quando diz que veio ao mundo como luz, ele está nos chamando a atenção sobre a iluminação que ele realiza na nossa vida. A primeira iluminação que ele realiza é a iluminação da fé. Porque uma vez que nós escutamos a pregação, uma vez que nós aderimos a esse chamado de Cristo para a nossa vida, nós começamos verdadeiramente a segui-lo. E quando nós começamos a seguir Jesus Cristo de todo o coração, com todo o nosso anseio, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, quando nós vamos nos esforçando para permanecer no caminho, essa luz de Cristo vai iluminando o caminho e vai nos dando uma certeza de que este caminho é o caminho de salvação, um caminho de vida eterna. A segunda iluminação que Jesus Cristo faz na nossa vida é a nossa capacidade de ver, de perceber a presença dele em nossa vida. Ou seja, Jesus Cristo, ele vem a nós em vários momentos no nosso dia a dia. Ele vem em várias circunstâncias, através de várias pessoas. Mas se nós não vivermos na luz, nós não seremos capazes de contemplar essa presença de Cristo que vem até nós, que vem ao nosso encontro, para que nós possamos corresponder o amor de Deus, para que nós possamos corresponder esse chamado nessas pessoas, nessas circunstâncias e em todas as oportunidades que o próprio Cristo nos dá para viver e anunciar a nossa fé. Por isso que Jesus, ele nos chama a atenção sobre esta realidade, essa iluminação da presença dele na nossa vida. Porque essa iluminação da presença dele na nossa vida é essencial para que nós possamos perceber que Deus está sempre presente em nós. Por isso que essa segunda iluminação para ver a pessoa de Cristo, ela também se manifesta através de algumas formas. através das circunstâncias da nossa vida, que nos permitem experimentar os mistérios da vida de Cristo, também através das pessoas que vêm ao nosso encontro, que é Cristo vindo ao nosso encontro, e nós precisamos aprender a reconhecê-lo, e depois através daquilo que é a missão de Cristo, a participação da missão, que são as oportunidades que Jesus Cristo nos dá no nosso cotidiano para que nós possamos anunciar a boa nova do Evangelho a todos aqueles que nós encontrarmos. E a terceira iluminação que Jesus Cristo, que é a luz do mundo, realiza na nossa vida, é a iluminação sobre a palavra. Por isso que Jesus vai dizer, se alguém ouvir as minhas palavras e não as observa, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Ou seja, Jesus é a palavra. O que Jesus Cristo fala, ensina, é uma manifestação da sua própria essência, daquilo que é a perfeição da condição humana e divina. por isso que Jesus, como luz do mundo, ele vem nos iluminar nesse entendimento da palavra, tanto dos seus ensinamentos, quanto daquilo que são as palavras antigas, do Antigo Testamento, dos patriarcas, das profecias, dos livros sapienciais, das histórias que lá estão. Jesus, ele vem nos iluminar para que possamos ter um bom entendimento desta palavra, para que assim nós possamos encontrá-lo em todas as prefigurações. E olhando a vida de Cristo no Novo Testamento, nós possamos reconhecer e nos abrir a esta realidade que em Cristo se realiza, se cumpre plenamente a lei e os profetas. É por isso que Jesus Cristo se apresenta como luz do mundo, essa luz que veio para que nós não permaneçamos nas trevas, mas para que nós possamos alcançar essa iluminação gradativa, nós precisamos justamente aderir ao chamado de Cristo. Porque a primeira iluminação tem a ver com a fé, a adesão a Cristo. Depois, tem a ver com o reconhecimento da presença de Cristo em nossa vida, em nosso cotidiano, para que depois nós possamos entender profundamente a palavra de Deus. E assim a nossa vida ela vai se transformando, porque ela vai adquirindo aquilo que é o reflexo da luz do próprio Cristo. Porque uma vez que nós vivemos na luz, nós vamos cada vez mais nos moldando ao Evangelho, à vida do próprio Jesus, do Filho de Deus. E enquanto nós vamos aderindo a esse Evangelho, se modulando a este Evangelho, a nossa vida ela começa a refletir a luz do Evangelho que é a luz de Cristo. Por isso, busquemos estar na luz, ir ao encontro de Cristo, aderir verdadeiramente o seu chamado, para que dessa forma nós possamos sempre corresponder aquilo que é a perfeição da vida cristã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.